É muito importante quando você compra uma linha convencional e uma linha de celular, comprar de uma empresa séria que já trabalha há muito tempo no mercado e que entende do que faz. É o caso da Telcenter, tem 15 anos de tradição no mercado, eles têm assistência técnica aqui, pra que você, se tiver algum probleminha, um probleminha simples, às vezes é consertado rápido, ou então um problema mais sério. E outra coisa, quando receber aquela conta astronômica aí, não tem jeito, né, Cíntia? A Telcenter garante. Ah, então, você já viu que aqui faz um ótimo negócio. Agora é o seguinte, gente, promoção nesta semana, 6 pagamentos pra linhas transferíveis após 18 meses e 4 pagamentos sem juros pra linhas transferíveis de imediato. Isso, e falando que assistiu o Shop Tour, você vai ganhar um aparelho sem fio da Toshiba. Agora vamos falar de linhas convencionais, Cíntia. Isso, pra quem precisa de dinheiro, vende a sua linha, recebe a vista e recompra mesmo, pagando em até 25 vezes. E a de celular pode fazer também, pagando em até 13 vezes fixo. Muito bem, vamos lá, olha o que tem de aparelhos. Linha Motorola, a linha Neck, Sony, Ericsson, todos os aparelhos. E se você quiser comprar um mais moderno, um mais atual, você tem aqui na Telcenter com uma promoção bem especial. Acessórios também, eles trabalham com toda a linha e os pages da Teletrim. Agora, nesta semana também tem uma novidade pra você, que é o identificador de chamadas. O número aparece no visor mesmo se a pessoa atender, né? Isso, antes de atender, armazena as 350 últimas chamadas. Funciona em alguns prefixos, liga aqui e consulta. Você facilita em quantas vezes? Até 6 vezes, os aparelhos celulares até 13 vezes, inclusive acessórios. E o importante é que é uma empresa credenciada a telécio celular e cobre qualquer oferta de empresa credenciada a telécio celular. Meu, que negócio! Promoção até domingo, segundo acesso horário? Das 9 às 8, sábado das 9 às 6, domingo das 9 às 6, Avenida do Jamariz, número 27, esquina com a Avenida Ibirapuera. Liga que a gente passa o estacionamento, telefone 533-6009 e na Faria Lima, 1684, telefone 816-7488. Até o sempre!